Fala! E aí, pessoal! Beleza? EroLutra aqui, espero que vocês sejam ótimos, dessa vez eu quero trazer o jogo que provavelmente muita gente aqui do canal deve ter jogado, que é o Blood and Souls 1, e agora eles trouxeram a versão, a segunda versão do jogo, que é uma versão mobile, com PC, vamos ver como que é isso aqui. A gente tem aqui, podendo escolher a raça, a gente tem três raças, um Lalafeu Orelhudo, um humano um pouco musculoso, um pouco puto com a vida, pedreirão, e o K-Pop aqui, quando a gente tiver de K-Pop você pode pegar... Nossa, tá muito bem feito, né, cara? Gosto muito desse estilo gráfico que eles escolheram, e tá tudo muito lindo, o design, a luz, tá foda. Você pode ver que aquela quantidade absurda de cinemática que a NCSoft tava trazendo não era por motivo nenhum, não era só divulgação, é porque o produto base parece incrível, pelo menos por enquanto aqui na criação de personagem. Daqui, isso aqui, a gente vai pegar um preset, né, pra ter uma basezinha pra onde a gente vai. Passar rapidamente por eles aqui, e, bom, eu vou pegar essa base aqui, essa base aqui não, essa base aqui, e vamos em customização pra gente dar uma olhadinha rápida como tá a customização. Provavelmente vai depender aqui do meu tempo, talvez esse vídeo vai ficar só nisso, eu não sei, então você pula aí se você quiser pular essa parte de customização, ou você passa pro próximo vídeo se ficar só nisso. Então aqui a gente tem, cada uma delas, a gente tem 5 tonalidades, dentro delas temos mais, nossa, mas muda tão pouquinho, era melhor ter posto o RGB aqui, né. Tá, a gente tem, deixar um pouco de gloss, né, não sei se vocês conseguem perceber isso no vídeo, mas ele fica bem oleosinho, né. Isso aqui dá pra perceber, né, com certeza, se ativa o modo searense ou não searense, então você tem aqui algumas pequenas estilozinhos de personalização, mexendo aqui um pouco, rapidão, só pra, só pra ver o que, caramba, isso aqui é legal. Aqui mexe, eu gosto, na verdade, antes de começar, eu gosto de escolher um cabelo que provavelmente eu vou usar. E, né, sabe como é que é, né, jogador de mim, eu gosto de cabelo branco, esse cabelo aqui é bem legal. Vou dar uma passada em todas aqui pra vocês poderem ver rapidamente. Esse aqui é bem massa também. Deixando muito errado, assim fica melhor pra vocês verem um pouco do lado, um pouco da frente. Tá, eu vou com esse cabelo aqui, é melhor pra gente poder mexer no rosto, e vamos voltar aqui pro rosto. O que mais que dá pra mexer? A gente tá mexendo aqui. Mano do queixo, ó. Essa roupa tá atrapalhando um pouco, até um som, eu não sei se o queixo tá muito grande ou não, porque eu olho assim de lado, ó. Aqui tá legal. Tá, a gente pode rodar aqui pra baixo, pra... Os gráficos do jogo, pra um... Pro mobile, ele tá bem... Tá bem legal, né. Ah, tô curioso pra ver, claro, dentro do jogo, porque... Dentro do jogo muda bastante. Opa, não, não caiu tanto assim. Isso fica legal. Eu realmente gosto de criar algo mais... Mais fantasia, né. Então a gente vai pra gente mexer aqui no olho do personagem. Ah, no caso, na sobrancelha dele, né. Sobrancelha eu não. Não sei se vocês vão conseguir ter essa noção, essa diferença, porque é tão pequeno aqui pra mim, que pra vocês também deve estar bem pequenininho. Eu acho que eu vou com essa daqui. Tá, vou pegar uma cor... Como é que é? Nossa, não. Não pode dar pra pôr branco, ó. Porque o branco é o branco, tá ligado? Não é o cinza, é o branco. Então fica meio... Fica meio estranho. Ah, a gente pode mexer na... Que legal. Como que tá isso aqui? A gente pode deixar ele mais... Mais puto. Menos puto. Cara, eu tenho que dizer que tem... Olha, tem bastante opções de customização. Mas pode mexer na profundidade. Esse aqui é o que é o tamanho do... Caramba, que legal, cara. Ah, eu acho que virou meio que um padrão dos jogos... Dos jogos coreanos, né. Vim com... Normalmente uma personalização legal. Eles tentam sempre... Deixar pelo menos bacaninha. Estranho, porque como os dois maiores jogos... Mais jogados do mundo, né. De Mimo, que é o WoW e Final Fantasy. A customização de personagem... É uma merda. Não tô falando que é horrível, mas não chega nem perto, né. Esse aqui é o que? Ah, sim. Cor do olho, de verdade. As cores são bem... Bem, 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 bem legais. Bem... Deixa eu ver se dá pra... Ah, se consegue mudar o tamanho, né. Do olho. Eu vou deixar um pouco grande. E aqui você pode mexer na altura do olho. Tá. Bacana, vamos dar uma olhadinha no nariz. O nariz vai ser pouca coisa aqui que a gente vai mexer. Até mesmo porque não tem tantas opções. Eu ainda não vi muitas opções pra deixar meio fantasy, né. O que me deixou um pouco triste. Porque eu gosto de algo bem mais fantasia. Mas a gente vai ter, com certeza, algumas tatuagens. Não necessariamente fantasia. Eu tô descrevendo o meu gosto de forma errada, na real. Mas vocês vão entender logo mais. Tomando a boca. A altura da boca, né. Que porra é essa? Eu não consigo ver mudança. Tá. Como eu não vi mudança, eu vou deixar assim. Espero que eu não me arrependa depois. Deixar meio assim, pra ver se eu sou um cara legal. Quero abrir fim em cima. Não tô aqui embaixo. E... Isso aqui acho que é... É. Legal. Bacana. Cabelo a gente mexeu, mas aqui a gente pode... Já tá a cor mais clara, na real. Tem mais alguma opção no cabelo? Não. É só cabelo e cor. Tá. Eu achei aqui que a gente vai conseguir fazer um pouco do que eu gosto. Vou pegar aqui uma cor preta. E puxar pro escuro. Tá. Não é muito bem o que eu quero, não. Tudo isso. Isso aqui ficou legal. A gente tem mais tipos aqui, na verdade. Então... Então... Tá. Onde ficaria esses aqui? Ó. Ficou bem massa. Achei legal. Achei legal. Tá. Vamos deixar esse aqui. Não vou... Mas são pequenos detalhezinhos. Isso aqui acha aquela... Aquela fumaça, né? Sei lá como é que chama isso aqui. Eu não faço maquiagem. Então... Provavelmente não é isso. Mas vocês vão entender. Essa parada aqui. Esse brush aqui. Eu não sei. Não sei. Entendeu como chama isso aqui, gente? Nossa. Aqui, ó. Que diferença que faz. Tá. Mas esse aqui não é o do meu... Do meu formato do meu rosto. Fica estranho. Talvez esse daqui. É. Eu vou deixar só um pouquinho. Isso aqui é o quê? Lábios. Eu vou... Só pra ver. Como que muda um pouco. Ih, aqui tem algo que eu quero. Que eu não achei que ia ter no jogo, hein? Barba. Cara, fica horrível a barba branca. Porque, tipo assim, é branco, branco. Mas, mesmo assim, eu vou deixar. Pra ficar um personagem bem diferenciadão. Diferenciadão não, Eru. Vai ficar estranho pra caralho. É. Mas... Essa aqui até que ficou legal por causa dos espelhinhos aqui. Fica mais natural. Parece mais real. Essa aqui tá muito clear. Mas eu vou com essa clear mesmo. Pelo menos aqui. Pode colocar alguns tipos de pinta. Vou pegar essas duas aqui. Ou essas daqui. Essa aqui fica bem... E da cara. Tá. E... E... A gente tem tatuagem aqui. Vamos ver se tem... Pô, essa aqui ficou legal. Essas duas ficou legal. A gente não consegue posicionar elas. Eu imagino. Não consigo clicar e arrastar. E não tem mais nenhuma opção aqui. Tá. Então eu vou com... Com essa daqui. Eu acho. Vou com essa. Fuck. Vou com essa. Ok. E aqui a gente tem o corpo do personagem. O corpo tem bastante opção, cara. O tamanho da cabeça. Cara, como não dá pra mexer na... Não dá pra mexer, tipo, na roupa. Eu não tenho muita noção do quão grande tá as coisas. Então eu não vou mexer nessa parte. Mas você tem essa opção também. Tá. 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 É que vocês viram que eu tenho outro personagem. Eu só criei rapidão pra ver se o jogo tava rodando. Beleza. Como é que ia tá rodando pra... Pra... Pra gravar. E vamos embora. Eu pulei isso aqui. Caralho, que lindo, mano. E vamos lá. Ainda não se tornou o que eles se tornaram. Que arte foda né cara, tipo assim, claro, não deu pra entender pica nenhuma do contexto, mas tá muito bonita e muito bem feita, claramente eles capixaram no joguinho. Olha esse gráfico mano, olha esse gráfico. Caralho... Caralho, o cara foi bom. Olha esse maluco é nosso parceiro. Caralho, que foda. Caralho, que foda. Então a gente vai ter aqui o WSD pra andar, como se fosse um jogo padrão, a câmera fica parada, mas se eu segurar o botão direito ou esquerdo a câmera vira igual o MMO que você joga no seu dia a dia aí. Out, pra gente medir aqui eu consigo ver pra correr, se eu apertar de novo o personagem de volta a andar. Espaço. Espaço, por enquanto só pula. A gente tem um shift. Que legal velho. Uh, caralho. Ó. Haha, nem foda. Daora. Ó, vamos dar uma estourada nessa área pra gente ver. Caralho, é isso, guys. Fala pra mim. Isso não é um jogo de celular, né? Esse cara mandou bem demais. Ah, no meu computador é um computador antigo e eu tô pegando 60 de FPS que tá capado nisso, né? Minha tela, apesar de receber mais frames que isso, tá capado em 60, mas é porque motivos de um celular, né? Em coisa do tipo assim. Mas, cara, é incrível. Tá incrível. Tá, tipo, bem otimizado, pelo menos nessa área, né? Ah, e como eu disse pra vocês, meu PC não é um PC monstro, tá? Muito lindo. Lembrando, é claro, que durante a gravação você perde um pouco de qualidade da qualidade original do que eu tô vendo. E você perde qualidade de novo quando você upro pro YouTube. Então, a qualidade que vocês estão vendo é um inferior ao que realmente tá acontecendo aqui. Ah, tá magnífico. Ah, eu posso clicar no chão, é igual aqueles MMORPG antigos, se você quiser preferir jogar assim. É bem legal. Vamos dar uma olhada aqui. Olha os detalhes. Aí, alguém vai comentar. Sempre tem aquele cara, né? Porra, mano, mas... Você jogou Red Dead Redemption? Ela tá cheia dos detalhes também. Então tá, né, mano? Bota ele no celular pra rodar aí que nós conversa. Muito foda. É incrível. Eu sempre digo pra vocês, né? Quando eu trago vídeo de celular, sempre falo que eu não sou um grande fã de jogo mobile, mas... Os últimos jogos que eu venho acompanhando... Eu gosto de acompanhar. Eu acompanho todo tipo de jogo, né? Não sei jogos de esporte e corrida, né? Então, mesmo mobile eu gosto de acompanhar bastante e fico... Surpreso, cara. Olha isso, que foda. Imagina daqui 5, 6, 8 anos como que vai estar os jogos mobile, né? Corre água? Ahn... Talvez ainda não, né? Que da hora. Tá, vamos... Vamos ir para onde temos que ir. Bom, provavelmente se eu clicar aqui... Sim. Mas eu acho que é pra cá, né? Não tem muito erro. Eu fiz isso aqui hoje mais cedo, mas eu não lembro mais. Eu passei só andando, clicando aqui pra ver se ia rodar de boa, se eu ia tomar um ADC e coisas desse tipo. Pra não ter problema no meio do vídeo. Nossa, que foda, cara. Legal que você pode dar um zoomzinho, ó, né? E... Eu gostei muito desse estilo gráfico. Muito foda. Eu acho que é ali atrás. Dá uma deslisadinha aqui. Então isso aqui é como se fosse a sua energia, né? Bem legal. Não, não é aqui ainda não. Infelizmente eu mamei, guys. Vou deixar o nosso personagem ir pra lá. A gente pode abrir o mapa mundi aqui. Não, eu queria dar uma olhada pra ver se a gente tem a noção do tamanho do jogo. Mas as áreas, pelo menos essa área inicial aqui é bem grandinha, né, cara? Isso é bem legal. Cara, ele dá uma instante como é que faz isso. Eu fiquei muito olhando... Ah, então você é desse então, né, seu arrombado. Peraí. Ah, é legal porque tá tudo dublado. Infelizmente não dá pra entender nem porque eu não falo a língua. Mas... Tá, peraí, peraí que... Eu não tô... Não tô combatendo nada, então eu vou clicar aqui. Porque... Vou clicar em Z, na verdade. Z? Ahn... Tá, aí... Vou dar uma olhadinha aqui agora. Ok, eu queria saber como é que eu desativo mais o combate automático, né? Aqui a gente tem o E. O E, pelo que eu vi das classes, elas... Elas são o que dão esse parry. Que dá tipo um contra-ataque. É... O Z você perde o target dele, né? Tô falando no controle do teclado, né? No mouse e vocês conseguem ver qual que é... No... Perdão. No mobile vocês conseguem ver qual é qual aqui. Então se você aperta E, você vai dar um... Um bloquizinho. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ah, o Q seria o ataque automático, mas você tem o... O 2... O 3 e o 4. Mas essas skills só... São tipo uma sequência de combo. Então o Q... Ativa a primeira. E aí elas vão... Se encaixando uma atrás da outra, né? É meio automático, mas aqui eu acho que é o padrãozinho. A gente vai... É... Vendo mais depois. Você pode usar TAB pra pegar inimigos, mas é que no outro jogo que eu tava jogando antes desse, eu usava o Caps Lock pra pegar inimigos, não TAB. No outro jogo eu pegava com TAB inimigos, players, né? Tá na minha cabeça meio confusa, né? E aí? E aí? Caralho. Tá. Droga, aqui em baixo. Tá, então... Bom, aqui vai ser aquele mesmo esquema. A gente não vai ter que fazer muito aqui. Só dá aqui nele que ele vai... Queria mostrar o Contra-Atac pra vocês. Deixa eu ver se ele carrega... Nossa, dá um Contra-Atac. Você tem a Barra de HP, a Barra de Mana... Ah, imagina que seja Mana... E a Barra Verde que é o... É o... O do contra-ataque Não dei contra-ataque, eu nem sei se dá pra dar contra-ataque nisso E você tem também o shift É ruim porque eu tô tentando mexer a câmera assim E as vezes o click sai no chão Ah, eu vi que apareceu um símbolo na cabeça desse Então é meio que um Como é que é o nome daquele jogo? Tipo Dark Souls mais coisado Enfim Algumas paradas você vai conseguir dar block Outras não Ai caralho, eu não vi Eu tava tentando clicar pra ficar Então aí você dá tipo um contra-ataque e o cara toma Stagger Eu achei legal porque os bichos não tem HP Vocês podem Pelo menos não que eu tenha Achado aqui né E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí animações, tá tudo... puta, caralho haha, achei uma animação a gente vai ficar com medo não é? 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 parece que a história do jogo tá bem legal e vale muito a pena acompanhar quando possível no caso aqui a gente só vai ver as catecinas mesmo e esquipar os diabos o que é triste porque parece que tá muito massa que foda mano e aí então essa é a tela de load screen né do jogo parece que vai crash a qualquer momento o jogo que tá tipo toda cortando né e aí e aí e aí bom aqui eu vou dar uma batida aqui é estranho não ver o hp do mob não vou mentir é bem... bem diferente humm você pode apertar aí de novo pra dar um... pra dar o contra-ataque sai legal humm se eu não me engano tipo assim a tela aqui minha tá livre né mas vamos supor que eu quero jogar um jogo diabo eu posso travar a tela aqui e... infelizmente ele trava a tela é... em um eixo só né se ele travasse ela exatamente assim daria pra andar aqui e... fazer... literalmente... assim né... ia ser da hora ia ser legal mas... enfim... tem isso no jogo você pode travar ela na escolha da altura que você quer pra ficar mais fácil de movimentar então... é legal caralho que lindo mano esse é o jogo eu vou dar uma olhada eu vou dar um minuto do jogo que campeonato de luta eu vou dar uma olhada mas... eu vou dar uma olhada ele deve estar na... agora é a hora de provar a nossa chance e... só o nosso valor e aí aaaah cara... isso é um jogo de celular by the way então... Ah, eu acho muito legal, eles mostraram o nome da galera, né, do diretor, e a galera que trabalhou no jogo, porque normalmente você não vê isso muito em jogos online, né, em multiplayer, em IOI e coisa assim, mas em jogos offline, né, mas eu acho, porra, super válido colocar a galera, né, pra, caralho, cara, eles consertam. Olha que legal, velho, muito bom, cara, muito bom. Eu acho legal da gente poder, vamos lá também. Tá, aparentemente isso me dá alguns status aí, quando eu capturo algum tipo de monstro ou fera, eu acho que eu não sou um jogador de mobile, então vocês me desculpem que eu não estava entendendo muito bem. Sei que está em coreano, mas quem já jogou muito jogo de mobile, provavelmente já está sacando o que era aquilo ali. Cara, olha que lindo que é, que está isso aqui. Opa, peraí, eu quero fazer algo aqui. Caralho, que da hora. Muito massa. Olha, colocaram uns escudinhos aqui, detalhezinho legal, que eles guardam as coisas. E aqui está fechada, mas a gente pode ver que tem espadas do outro lado, ó. Da hora. Da hora. Fez fogo aqui. Da horinha, da horinha. Tá. Bom, claramente eu serei um arqueiro, mas a gente vai testar um pouco de todas as armas. Quando você movimenta, né, a tela ficou meio um pouco estranho os objetos, mas... Vamos aqui. Cara, a qualidade disso aqui está muito, muito doida, mano. Está top demais. Ok, vamos pegar aqui primeiro. Vamos começar... Como eu vou pegar o arco? Vamos começar daqui. Vamos começar daqui. Tá. A gente vai dar com isso daqui. A gente vai poder... Está trancado aqui ainda mais. Tá, a gente vai ter o nome dele. Cara, eu dei dois miss na voz de um bicho parado. Incrível. Esse é o auto ataque. Especial não problema, né. Que ele ativa depois... Ele ativa sempre que está no cold all quando você aperta aqui. Que ele ativa, né. Sobretudo. A gente vai ter o auto ataque. É o auto ataque. É o auto ataque. E aí, o auto ataque. É a forma que não se acima. Não se acima. Não se acima. Não se acima. Tá, tá. Vamos testar mais aqui e ver o número 2, trinta e um de dano, foggy, vamos ver o número E também, né? Tá, o número E aparentemente, ah tá, o número E é uma cura, quando eu aperto ele aparece aqui pra mim selecionar o player número 2, o player número 3, o player número 4, ou pegar o do target eu imagino, né? Eu acho que é isso. Então, bom, a gente tem essa skill, deu vários números 3, 4 e 3, e a gente tem essa aqui que dá um dano bem alto, bacana, bora ver o machadão. Eu acho muito legal porque você só não chega na estátua, interage com ela e troca sua arma, você tem uma cutscene curta, rápida, mas mostrando um pouco da arma e passa a vibe da arma pra você, é bem legal. É um detalhezinho que eu acho muito foda. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu inventário, que provavelmente eu vou ter ganhado todas as skills aqui. Então a gente já testa com todas, né? A gente vem aqui, pega a segunda do machado e joga pra cá, legal. Vamos dar uma olhada aqui no 1 primeiro. Tá, tem um quadalzinho, ok, 13 segundos, e ver o número 2 agora. Tá, dá um dano legal e dá 2 mini stun, o que é interessante. Vamos ver o número, o E, que é o parry block. Uh, legal. E se eu apertei de novo, bacana. Tá, o auto ataque, ele vai gastar o número 1 primeiro, depois vai dar o auto ataque. Droga, bicho morreu. Ok. Por favor, volta. Seis... Tá, eu tô clicando lá atrás, ó, isso aqui é um erro meu, gás. Doze, nove, miss, pog, doze, doze. Eu teria que dar uma olhada nas skills, né? Pra ver onde a gente fala um pouco, acho que é aqui. Ah, legal. A gente vai ter runas que a gente pode colocar nelas pra... Pra ver, pra... Por duas quantificações nelas, então eu não sei se essas runas também mudam o efeito da skill, que seria do caralho. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Não sei se eu não tinha correndo, gente. Vamos testar isso aqui, não sei o que. É, a mesma espada que eu tava? Uuuh. Bom. De outra forma, acho que vale a pena colocar aqui. Tá, eu preciso puxar a segunda skill pra cá. Bom, o primeiro skill a gente já viu. Vocês já viram, no caso, que é essa aqui. E... Essa aqui que a gente não viu. Hum... Estranho. Estranho. Bom. É isso. Basicamente vocês já viram os ataques, né? Os ataques básicos. Número 1. E eu queria testar o outro de novo. Como tá em coreano, é meio... Não entendo pica nenhuma, né? Mas talvez ela dê mais dano nas costas. Ela não funciona. Ela não funciona se... Eu não dei um auto-ataque? É. Ou um primeiro, na verdade. Tá. Ok, ok. Ah, eu vou deixar o arco por último e vou começar daqui. Já que o arco vai ser a minha decisão final. Independente do que for. Caralho, bem massa. Ok. Já vamos puxar a skill dela aqui. Esse aqui seria o Mago, né? No caso. Vamos ver o que o Mago tem de número 1. Incrível. O bicho não tinha resetado, tá? Ele tava com o HP da outra fight. De dano deu 16. Mas querendo danar, é um dano interessante. Vamos ver o auto-ataque. Ah, tá. E... Perfeito. Tá, ok. Eu não gostaria que ficasse... É... Tá, eu já tinha... Esse aqui é o combate automático, tá? Vamos ver o número 2? Uh, da hora. O E faz o quê? Uou. Que da hora, mano. Que da hora. É... Aquele i-frame, né? Que você congela e tal. É bem... Bem clássicozão. Do outro. Tá. Quero mostrar mais uma vez o gelinho que eu achei legal. E o número 1. Que lixo esse número 1. Beleza. Ah... Agora... As manoplas. Monkzão. As manoplas. Monkzão. Vamos começar com o alto ataque do Monkzão. Apesar que vai gastar o número 1 primeiro, tá? Então o número 1 chutou na cabeça. O alto ataque é soco, soco. Tô spamando pra ver se ele tem alguma outra sequência. Tem um chutinho ali. Chutinho nas bolas. Foi o que matou o bicho. Vamos dar uma olhada. É meio estranho. Porque as vezes eu... Tipo, eu quero mover a câmera igual eu tô querendo fazer aqui agora. Mas eu vou ver que ele vai andar. Vamos ver o número 2? Uh... O número 2 é pra chegar perto, ó. Será que é o range disso aqui? Interessante. Isso é algo legal. Porque é uma mobilidade. Ah, é uma distância legal. Tá, vamos ver o E. Da hora. Então eu não posso usar enquanto eu tiver essa... Essa barrinha aqui não tiver... Não encher o suficiente, né? Pra mim recuperar ela eu preciso... Ou esquivar no tempo certo, se eu não me engano, né? Dar um control, né? Porque eu ganho um bônus. Ou por tempo mesmo. Tá. Mas eu não tenho certeza disso não. Vamos ver o arqueirinho. Aquele não, perdão. Arqueirão, né gente? Por favor. Eu acho legal porque o Blood and Souls... Quando eu joguei Blood and Souls não tinha arqueiro, né? Eu jogava de assassino e achei estranho não ter assassino aqui. Porra! Caralho! Então não tem assassino aqui, mas tem arqueiro. E eu achei que não ia ser assim. Até que mostraram nos trailers, né? Que eu sempre coloco lá no Discord. Inclusive, se você não tá no Discord. Entra lá que tem sempre coisa que vai sair no futuro pra você ficar ligado. Bom, bora pegar aqui. Podia botar esse aqui. Ah, o E dele, né? A gente pode ver claramente é pra se afastar, né? Da hora. A gente vê que quando eu bato na costa aparece outra parada. Fatal. Fatal. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu correr aqui pra... Tá, não apareceu nenhum fatal. Ó, tem um colígio. Tá. Aprendimento fatal é dano nas costas. Eu só percebi isso agora. Vocês, como vocês estão mais atentos aí. Não precisam falar nada. Só observando. Talvez já tenham percebido. Tá, o número 1. Que dá um DOT. Deu o quê? Um 7 de dano? Esse DOT? Eu não contei. Tá, vamos ver. Nice. Vamos ver o número 2 enquanto a gente espera ele. Uh, deu o quê? 15 de dano? E o E da dano? Caralho, o arqueiro é cego. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Tá, seis de dano. E dá um dano bom também. Mas como eu tô batendo na costa, tá meio que me confundindo com o dano dos outros. Deixos. Cara, o arqueiro tem problema de mis... Caralho, 15 de dano. Pog. Bom, é isso. Eu vou continuar fazendo talvez uma série de vídeos desse jogo. Porque eu tô achando incrível. E eu sei que é mobile e tudo mais. Mas é BDF Souls. A temática é legal. Então, eu vou jogar. Pra me divertir. Claro, não vou tentar pegar top em um ranking. Coisa do tipo, jogo coreano. Porque, né. Enfim. E é isso. Espero que vocês acompanhem o próximo vídeo. Tchau, tchau.